Bom galera, boa noite Aqui estou eu de novo O pessoal andou me pedindo Um tutorial Ensinando o Excel A escrever por extenso Números que tiverem Em células do Excel Então a gente vai fazer Hoje um exemplo Eu já deixei uma planilha Aqui mais ou menos pronta De cheque E aqui eu vou mostrar Como que funciona Eu criei essa planilha Eu vou deixar disponível, vai estar aí embaixo Nos comentários do vídeo Vai estar o link para essa planilha Bom para comércio, para você preencher cheque Para preencher cheque automático E aqui no cheque Ele vai escrever por extenso O valor que a gente colocar ali Então vou fazer um exemplo aqui Aqui no relatório É onde você lança todos os cheques Que vão ser impressos Vamos lançar um valor aqui Mil reais O nome do favorecido Vou pôr meu nome Vamos pôr a data de hoje O histórico Você coloca referente ao que que é Isso Aí você coloca o número do cheque Como a gente não tem nenhum aqui Vamos colocar o número fictício A conta corrente Aqui Se você for predatar o cheque Você coloca uma data aqui No caso a gente vai deixar 100 aqui Aí A gente lançou No campo 1 aqui Aí vamos vir aqui Na cópia aqui Aqui onde está esse quadradinho Triângulo em vermelho aqui Vamos colocar 1 Que é o cheque Que a gente lançou lá O Vou colocar o nome no aqui Então O valor do cheque Que está aqui Ele está pegando por extenso aqui Então qualquer valor Que estiver aqui em cima Ele vai escrever por extenso Esse valor aqui Isso pode ser usado Para diversas outras formas Vamos mostrar Como que funciona isso Isso é um AdSense do Excel Que chama V-Extenso Não vem instalado Por default Ele não vem instalado É preciso instalar É um suplimento Se a gente ver aqui Ferramentas Suplimentos Ele está aqui V-Extenso Tanto que se eu desmarcar ele aqui E der um ok E depois eu tentar fazer de novo Não vai funcionar Aqui ele já está funcionando Porque já estava feito Aí vocês vão me perguntar Como que eu faço Para conseguir esse suplemento Esse V-Extenso Primeiro você tem que ver Se já não tem Vai lá em Ferramentas Suplementos Se você não tiver Esse V-Extenso aqui na lista A gente vai ter que baixar Esse site aqui V-Extenso.com.br Clicou nesse site V-Extenso Clicou aqui na coluna esquerda Aqui download Só aceitar o termo aqui Colocar um e-mail válido E clicar em baixar o V-Extenso Ele já vai baixar Acabou de baixar É só dar dois cliques Executar uma instalação simples Normal Depois de instalado Sobre o Excel Vim aqui E ativar Suplementos V-Extenso Ativou ele aí Como que é a fórmula agora? A fórmula é assim Você pode estar em qualquer outro campo Você quer que apareça o nome O valor que está aqui Você quer que apareça escrito Em um determinado campo No nosso caso aqui A fórmula é a seguinte Igual V-Extenso Que é o nome do suplemento Abre parênteses Clica no campo onde está O valor que você quer que apareça por escrito Fecha parênteses Dá um Enter Pronto O valor já vai aparecer por escrito Independente do valor que você coloca aqui Pode colocar 4.000 1250 e 30 Aparece tudo ali embaixo Por extenso É isso aí galera Precisando Tamo as ordens aí Abraço